Esse é o Uncaps, e nós vamos falar agora do inadimplemento, da inadimplência que está crescendo, cresceu em agosto e atingiu 30% dos brasileiros. Mas espera aí, tem um problema? Não foi outro dia que o Lula aprovou o desenrola, que era para diminuir a inadimplência, para acabar com as dívidas, para permitir que o pessoal comprasse mais e coisa e tal? Como é que aumentou a inadimplência agora? Pois é, esse é o problema, é o que eu falo para vocês, essa ideia socialista idiota do Lula e dos comunistas em geral, de que não, que economia é um monte de alavanca, a gente vai mexer as alavanca aqui, ah, estamos precisando que as pessoas comprem mais, vamos dar um desenrola para dar crédito para elas. Isso não funciona, quanto menos o governo mexer no mercado, melhor. Deixa o mercado se ajustar sozinho, é a melhor das situações. Ah, mas o povo não está comprando. É, não está comprando porque ninguém tem confiança no futuro. A gente está sendo governado por um corrupto. Botaram um corrupto na presidência do Brasil. Quem, em sã consciência, vai querer investir, vai querer comprar alguma coisa, vai querer fazer algum investimento nesse país que tem um presidente corrupto, com 12 juízes declarando o cara corrupto em três instâncias do judiciário? Pois é, bom, essa notícia aqui foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui para fazer o crédito para quem sugeriu. De qualquer forma, agradeço a todo mundo e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, é o que eu falo. Essa ideia socialista de que não vamos incentivar o crescimento do Brasil com o governo mexendo nas coisas. Não dá. O governo, ele vive da economia, da sociedade. O governo tem que diminuir de tamanho, cobrar menos imposto, impactar menos a sociedade com regras para deixar a economia crescer. Aí, em tese, você pode ter um governo que ganha dinheiro. Por quê? Porque a sociedade cresce, a economia cresce, e mesmo que o governo cobre menos imposto, vai ser uma porcentagem menor sobre um volume muito maior. Aí o governo pode brincar de fazer as brincadeiras dele, de distribuição de renda ou coisa e tal, que é mentira isso, vocês sabem, né? Eu já expliquei para vocês que o governo é o grande concentrador de renda, no final das contas. Ele não distribui renda nenhuma. É impossível para o governo distribuir renda, porque justamente o governo é um mecanismo de concentração de renda. Para para pensar. O governo pega dinheiro de todo mundo, de todos os brasileiros, imposto sobre consumo, imposto de renda, imposto sobre serviço, todos os brasileiros têm que pagar e vai tudo para uma conta só, a conta do governo. Meu amigo, isso é a maior concentração de renda que existe. Não tem nada que você faça depois com esse dinheiro que vá amenizar a concentração que você gerou nesse primeiro passo de juntar o dinheiro todo na conta do governo. O governo é um grande concentrador de renda. Essa ideia de que o governo tira dos ricos e dá para os pobres é lorota. Lorota. O governo tira dos ricos e dos pobres e dá para os funcionários públicos. É isso que o governo faz. Os ricos públicos e os amiguinhos do governo. Os empresários, amigos do governo. A galerinha ali da turma da aristocracia socialista brasileira. Enfim, esse pessoal fica com essa ideia de que não vamos controlar a economia. Aí o Lula ganhou a eleição. Veio lá a dona Luísa, lá do Magazine Luísa. Ai, Lula, a gente não está vendendo nada porque ninguém está comprando. Está todo mundo com um nome sujo no SPC. O pessoal não consegue fazer crediário. Aí não compra mais. Você lembra da Luísa, ano passado, quase chorando num vídeo, pedindo, pelo amor de Deus, vai lá fazer o carnezinho, gostosinho, o carnezinho, para vocês comprarem na loja Luísa e coisa e tal. Vai se fuder, porra. Que porra é essa? Ninguém tem que comprar coisa porque quer ajudar a loja. As pessoas têm que comprar coisa porque precisam. Se o pessoal não precisa, para que vai fazer carne e vai comprar coisa? E o que está acontecendo é isso. Como eu expliquei para vocês, ninguém confia nesse governo. A gente tem um governo socialista corrupto, um cara corrupto, um cara carimbado na testa dele assim, corrupto. O Lula pode obrigar o Toffoli a dar quantas decisões ele quiser, dizendo que as provas são inválidas e coisa e tal, nada vai tirar a marca que está na testa do Lula de corrupto. E ninguém vai ter confiança num país governado por um corrupto e um corrupto socialista. Não tem como essa coisa dar certo. Não tem como as pessoas confiarem nisso. E é por isso que ninguém está comprando. Aí vamos lá. O governo decidiu, vou ajudar a Dona Luísa, eu vou fazer o desenrola. O que vai ser o desenrola? Eu vou perdoar todo mundo que fez dívida e não conseguiu pagar, porque aí essa pessoa vai poder fazer dívida de novo e vai comprar lá no carnezinho da Dona Luísa. Olha o que aconteceu. Aumentou a inadimplência dos brasileiros. Mas é lógico que ia aumentar, porque para para pensar. Se o pessoal começa a perceber que você pode gastar, torrar o dinheiro e não precisa pagar depois, por que você vai pagar as coisas? Mesmo quem vinha pagando em dia direitinho o carnê, olha para a porcaria do desenrola e fala, pô, estou sendo otário. Eu fui otário de pagar as coisas em dia. Para que eu paguei minhas dívidas aqui no Brasil? Deixa atrasar, porra. Daqui a pouco surge um desenrola 2.0. Eu me aproveito nisso daí. É o mesmo problema do refis que o Brasil faz de tempos em tempos. O Brasil tem um monte de empresas que não conseguem pagar os impostos por conta dos impostos escorxantes que tem aqui no Brasil, principalmente. E daí o governo de tempos em tempos faz isso. Não vão fazer um refis para refinanciar a dívida e perdoam um pedaço da dívida e coisa e tal. O que as empresas começam a pensar? Ninguém quita a dívida no Brasil. Espera o próximo refis. Vou fazer o quê? Para que eu vou pagar agora? Esse tipo de premiação de inadimplência acaba piorando a situação, não melhorando. Ainda juntaram esse negócio do desenrola com a questão de tabelamento de juros, porque acho que os juros estão muito caros no carnê também, o que vai acabar eliminando o crédito completamente no Brasil. Ou seja, no final das contas, eles vão ter exatamente o contrário do que eles esperavam. Aliás, esse governo está muito engraçado com isso, porque eles tentam essa martelada econômica toda, tentaram dos carros. Ah, as grandes montadoras não estão conseguindo vender, vamos fazer um programa do carro popular. Durou um mês só o programa. Quase ninguém comprou carro. E agora as vendas de carro caíram 10%. E pronto, não tem solução nenhuma, né? Ah, vamos fazer a martelada dos eletrodomésticos. E nada funcionou. Quem estava fazendo certo era Bolsonaro. Abaixa imposto. Diminui o tamanho do Estado. Diminui o imposto. Deixa a economia ganhar peso por ela mesmo. Quem cria riqueza num país é a economia privada. São os contratos voluntários. As trocas voluntárias, o que é obrigatório, sempre dá prejuízo, porque pelo menos para um dos lados é ruim. Para para pensar, se fosse bom para os dois lados, ninguém precisava obrigar ninguém a fazer nada. Se você tem alguém obrigando alguém a fazer alguma coisa, é porque pelo menos para um dos lados não está indo bem a coisa. Então você tem destruição de valor nesse tipo de interação. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Chegou o governo de esquerda, botou um monte de taxa, um monte de imposto. Não, porque tem agora o remessa conforme que a empresa lá da China tem que cadastrar a venda no formulário, não sei o que lá, para garantir que vai cobrar os impostos todos e vai cobrar imposto de comprinha até 50 dólares, não sei o que lá. Pronto. O que ele está fazendo aqui? Criando um monte de obrigações que destroem valor na economia. Está impedindo a economia de crescer no final das contas. E é isso daí. O resultado está aí. No final das contas, um monte de gente não vai ter condição de pagar a dívida. No ano passado eram 10% das pessoas, esse ano aumentou para 12% das pessoas. Detalhe, aumentou com o desenrola, com o programa do Lula para acabar com inadimplência, para acabar com dívida, para trazer o pessoal de novo, a coisa aumentou a inadimplência. E vai aumentar ainda mais, é o que eu falei. Esse tipo de programa de perdoar a dívida tem esse porém. Eu critiquei o Bolsonaro também quando ele fez isso com o Fies. Vocês lembram disso? Eu fiz vídeo aqui criticando ele também. Ah, você pagou o Fies em dia? Otário. Quem não pagou teve desconto. O Bolsonaro deu desconto no Fies. Para que se paga a coisa no Brasil? Para quê? Só se você for burro que você vai pagar a dívida no Brasil. Espera o próximo desenrola, porra. Vai pagar o quê? Olha o tipo de contaminação que dá essas ideias estapafúrdias de socialista na economia real. Deixa a economia real quieta. Ah, não está vendendo no Magazine Luiza? Fecha a porra do Magazine Luiza. Se a Dona Luiza não sabe vender coisa, então é ela que vai plantar batata, vai plantar banana, vai fazer outra coisa da vida dela. Não pode ficar ela querendo mexer com a economia, mexer com a regra, mexer com a vida de todo mundo para ajudar o negócio dela. Vai se ferrar. Enfim, é isso daí. Mais uma patacada do governo Lula que saiu pela culatra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.